Olá pessoal, tudo bem? Como vocês puderam ler no título, este é um vídeo de favoritos. Eu separei os 15 itens que eu mais gostei, que eu mais usei em 2016, para mostrar nesse vídeo. São produtos de maquiagem, de unha, de cabelo, tem eletrônico, bolsa, sapato, tem várias coisas, gente. Então se vocês quiserem saber quais foram os itens que eu mais usei em 2016, continue assistindo o vídeo. O sapato que eu mais usei em 2016, que vocês sabem que não é um sapato, né, porque a Renata aqui anda de tênis todos os dias. E em 2016 não foi diferente. Foi o tênis da Coloche. Ele é um tênis super confortável, gente. Além de ser preto, que dá com tudo, né, ele é muito, muito, muito confortável. Eu já falei dele em algum outro vídeo, se eu não me engano foi no da Tag Meus Sapatos. Geralmente quando eu tô na dúvida de qual sapato colocar, eu coloco esse daqui. Então foi realmente o tênis que eu mais usei em 2016. Outro item que eu usei muito em 2016 e que eu continuo usando nesse ano é essa bolsa mochilinha. Eu gosto muito desse tipo de bolsa, gente, porque cabe muita coisa aqui dentro. Ela parece ser pequena, mas cabe muita coisa. Eu demorei muito para encontrar uma bolsa toda preta e quando eu achei, eu comecei a usar e não parei mais, gente. Juro para vocês. Eu tenho várias bolsas aqui em casa, mas é mais ou menos o mesmo esquema da Coloche, do tênis da Coloche. Se eu não sei que bolsa colocar, eu pego essa mochilinha. Se eu tô com pressa, eu também pego essa mochilinha. E se por acaso eu preciso colocar muita coisa dentro, eu também pego ela. Então ela é a minha bolsa favorita de 2016. Outro item que eu usei muito em 2016, na verdade eu reencontrei no ano passado. Eu nem sabia que eles estavam fabricando ainda, porque já fazia muitos anos que eu não via. E também faz muitos anos que eu já usei. Muitos anos é para acabar com o ser humano. Mas enfim, gente, vamos esquecer os anos e vamos falar do próximo item, que é a meia invisível, gente. Vocês já usaram essa meia? Ela só prende no calcanhar e na ponta dos dedos e fica aqui na sola do pé. Gente, eu não consigo usar sapato sem meia. E essa meia, por pegar só a sola do pé, é muito legal, porque ela não aparece. Então realmente dá para usar com sapatilha, com tênis, com bota, dá para usar com qualquer coisa que vocês queiram usar. Claro que com sandália não dá, né, gente? Sandália toda aberta não dá, nem com chinelo, né? Mas com sapatilha dá, gente, perfeitamente. Eu tenho essa preta, eu tenho branca e tenho cor da pele. A gente quando acha um produto que a gente não vê há muito tempo, o que a gente faz? Compra vários. Saindo do vestuário, eu vou mostrar para vocês dois livros que eu li o ano passado e que eu me apaixonei pela leitura. São dois livros com assuntos diferentes. Eu gosto de ler livros que me acrescentem, que acrescentem tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então esses dois livros eu super recomendo para vocês. O primeiro livro é De Volta ao Mosteiro. Ele é uma continuação do Monge e o Executivo, que é o primeiro livro. Este daqui é o segundo e eu estava louca para ler. O primeiro livro, O Monge e o Executivo, é um livro apaixonante, gente. Juro para vocês, vocês começam a ler e vocês não querem mais parar. É um treinamento que acontece no mosteiro. São dois livros direcionados para a liderança. Eu amei a leitura. Não são livros só de liderança de vendas, também lideranças de equipe, mas também se trata de liderança de família, liderança de igreja, liderança de tudo, gente. É liderança num termo geral. Então se você gosta desse tema, se você gosta desse assunto e também quiser aprender sobre liderança, eu recomendo muito. O Monge e o Executivo e De Volta ao Mosteiro. É um treinamento que acontece dentro de um mosteiro. É um treinamento realizado por um monge. É muito legal, gente. Muito mesmo. Vale super a pena a leitura. Outro livro que eu amei a leitura, que eu praticamente cresci ouvindo falar sobre consciente e subconsciente. Mais sobre o subconsciente porque minha tia era apaixonada por esse tema também. Eu lembro que ela vivia falando sobre o subconsciente, o poder do subconsciente. A gente tem que saber trabalhar a mente e que isso tudo... Então eu cresci ouvindo isso e também sou uma apaixonada pelo poder do subconsciente. Então o livro tinha que ser o poder do subconsciente. Então se vocês também gostam desse tipo de leitura, gostam de aprender a dominar o seu pensamento, dominar a sua mente, leiam esse livro, gente. O poder do subconsciente. Então esses são os dois livros favoritos de 2016. Eletrônico, que eu uso quase todos os dias. Agora eu não tenho usado tanto porque a pessoa não está indo treinar, né? A pessoa está relaxada. Mas fevereiro está aí e fevereiro vai voltar à minha rotina de treino. Que eu estou super feliz por causa disso. Mas o que eu mais usei em 2016 de eletrônico foi este fone de ouvido sem fio. Gente, quem me acompanha... Eu não vou eu com a minha história, né? Quem me acompanha no Snapchat, quem me acompanha no Instagram... Tá cansado de me ver com esse fone, gente. Toda vez que eu vou treinar, eu uso ele. Este fone, então, ele não tem fio, que é ótimo pra treinar. E ele é da Philips. E é o meu eletrônico favorito, gente. Eu não lembro quanto que eu paguei nele. Não foi baratinho, mas vale cada centavo, gente. O som dele é incrível. E ele é muito bom. A bateria dele dura muito tempo. Muito tempo mesmo. Tipo, eu carrego uma vez na semana, duas no máximo. E ele dura muito tempo. Esmaltes. Unhas, gente. Unhas. Eu separei aqui o esmalte que eu mais usei. Na verdade, não é a cor do esmalte que eu mais usei. É a marca do esmalte que eu mais usei em 2016. Inclusive, eu falei dela esses dias no blog. A pessoa entra na loja, a pessoa vai direto na prateleira desse esmalte, gente. Que é este da Vult. O esmalte bom é este da Vult. Ele tem uma super cobertura. Tem cores lindas. É até difícil a gente escolher uma cor pra trazer. Não é um esmalte tão baratinho como de outras marcas. Por isso é que não dá pra trazer várias cores, né? Junto comigo. Mas pelo menos uma ou duas cores eu sempre trago. Porque realmente é um esmalte muito bom. E tem uma cobertura excelente. De produtos pra cabelo. Eu separei só um produto, gente. Porque senão eu ia ficar aqui só falando de produto de cabelo. Mas eu separei esse porque muita gente me pergunta o que eu uso pra fixar o cabelo. É, pra fixar o penteado. Então eu separei dos produtos que eu uso de fixação. Eu separei a pomada. Dessa marca que eu vou mostrar pra vocês eu também uso o spray, tá? Então já uso há pelo menos uns dois, três anos o spray dessa marca. Mas pra esse vídeo eu separei só a pomada. Esse é um produto que eu usei muito. Já desde 2015 eu uso ele, na verdade. Final de 2015. Então eu gostei tanto desse produto que eu já comprei outro. Que um já acabou, né? Que é essa pomada da Charmin. Ela é uma pomada forte. Por isso é que fica em pé o cabelo. Ela tem um cheiro maravilhoso. Eu também acho que já falei sobre ela aqui e já falei sobre ela no blog. Se eu não me engano, gente. Se eu não estiver errada. Essa pomada ela é de fixação forte e ela tem filtro V. Então ela dá aquela protegida no cabelo. Além de ela ter o efeito mate. Não contente em ter essa pomada maravilhosa com efeito mate. O que que a pessoa faz? Compra a pomada com efeito brilho. Essa pomada ela tem uma fixação extra forte. Ela não fica com aquele efeito de gel, tá bem? Não imaginem que você passa no cabelo e essa pomada vai te deixar com efeito de gel. Mas ela não deixa com aspecto seco dessa daqui, tá? Como vocês podem ver, olha. Uma é laranja e a outra é verde. Essa daqui eu comprei pra experimentar. E eu confesso que eu estou usando mais essa agora. Nesse momento assim, raspado na minha cabeça. Vocês viram, gente? Que eu cortei o cabelo mais um pouquinho, né? A pessoa tirou quase toda a tinta já do cabelo. Essa pomada também tem o filtro V pra proteger o cabelo. Só que ela é extra forte. E essa daqui é forte. Pra quem sempre me pergunta o que eu uso pra fixar o meu cabelo, está aqui, gente. Pomada da Charmin. Vamos então pra maquiagem. Eu deixei por último porque são vários itens. Então eu vou finalizar com a maquiagem. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês serve tanto para as meninas quanto para os meninos. Sim, gente. Eu falei certo. Para os meninos. Por quê? Porque não são só as meninas que reclamam dos poros abertos. Não são só as meninas que se incomodam com isso. Muitos meninos também se incomodam. Então o meu primeiro produto de maquiagem favorito de 2016 é o primer facial da Dylos. Esse primer é um dos melhores primers que eu já testei. Ele deixa a pele super aveludada e dá uma cobertura perfeita nos poros. Ele dá aquela suavizada, deixando os poros assim bem disfarçados, bem reduzidos. Então pra você que se incomoda com a aparência dos poros abertos, seja homem ou mulher, Esse primer é muito bom, gente. Muito mesmo. Eu super recomendo pra vocês. Outro produto que eu usei muito em 2016, inclusive a minha maquiagem de hoje foi feita com ele, foi o quarteto de sobrancelha da Dylos. Ele tem dois tons de sombra marrom, tem um iluminador e tem uma pastinha que é um fixador de sombra. Então eu não uso só na sobrancelha, eu uso também na pálpebra móvel como uma sombra normal, gente. Porque esses dois tons de marrons são lindos. Então foi super bem aproveitado e é o meu favorito de 2016. Como vocês sabem, eu sempre tive problemas com batom mate. Eu nunca consegui achar um batom que eu passasse e que não craquelasse, gente. Que não formasse aqueles gruminhos ou fizesse aquelas rachaduras no lábio. Não sei porquê, não me pergunte. Eu já usei vários batons mate, mas nenhum deles tinha dado certo. Até que o Avon lançasse a linha Ultramatte, que é este daqui. Não é o mesmo que eu estou. Eu estou com o Nude, que foi do último lançamento. E eu tenho as 16 cores de batom do Ultramatte do Avon. Porque, gente, né, quando a gente acha alguma coisa, o que a gente faz? A gente compra, porque a gente não sabe se vai encontrar outro batom, né, ou outro produto que vai dar aquele resultado que você espera. E daí é sempre assim. Quando você encontra um produto que te satisfaça, como foi o caso desse batom Ultramatte do Avon, outra linha de maquiagem também lançou um batom mate. Que não craquelava. E que não saia por nada, gente. Porque esse batom não sai por nada. Mas esse batom que eu vou mostrar pra vocês também é um super batom mate. Só que a diferença é que este daqui do Avon é em bala. E este, da Mary Kay Headplay, é líquido. Então, são dois batons mate, só que diferentes, né, em termos de aplicação. Confesso que eu comprei meio com receio, porque eu não sabia se ele ia ser um bom batom, né, pela experiência toda que eu tenho em batom mate. Mas acabei comprando, não comprei todas as cores. De 11 cores que tinha, eu acabei comprando 8. Comprei as cores que eu mais uso. Não comprei os vermelhos todos que tinha, porque eu quase não uso batom vermelho. E eu tenho os batons vermelhos do Avon. E comprei, assim, meio no escuro, né, porque eu não tinha testado. Eu não sabia se ia dar certo, não sabia. Então, esse também acabou se tornando um queridinho de 2016. Quando eu fui pra Portugal, eu trouxe uma esponjinha da Kiko, que é essa daqui. Ela tá suja, gente, porque eu uso, né. Inclusive, eu me maquiei com ela hoje. Essa esponjinha é de base, mas eu uso pra corretivo. Porque ela tem esse formatinho aqui, que eu amei, pra fazer o contorno do olho. E ela é muito boa, gente. Eu vivo lavando ela, porque ela é muito, muito, muito boa. E é da Kiko. Então, não é só a Beauty Blender, que é maravilhosa. Inclusive, eu comprei uma nessa viagem pra Portugal. Ela está ainda fechadinha. Eu tenho usado mesmo essa da Kiko. Quando essa daqui acabar, eu passo pra outra. E ela é super baratinha, gente. Os produtos da Kiko são baratos. Pincel de maquiagem que eu mais usei em 2016. Pra vocês, ele tem uma história por trás. Eu já vou contar pra vocês. Quem me segue aí há mais tempo, vai provavelmente se lembrar dessa história. Foi o Kabuki Reto, da Macrylan. Este daqui é o W115. Juro pra vocês, gente. Este pincel caiu tanta cerda, mas tanta cerda, que eu falei, ele vai ficar careca. E ele caía, juro pra vocês. Olha, ele agora não cai, porque eu acho que já caiu tudo que ele tinha que cair. Mas ele começou a cair de um jeito. Eu passava base no rosto e tirava os tufos. Eu me sentia assim, a mulher barbada. Porque eu tirava os tufos de cerdas. E quando eu lavei esse pincel pela primeira vez, eu falei, foi o pincel, gente. Acabou o pincel. Não vai sobrar um fiozinho de cerda, pra contar a história. De tanta cerda que caiu quando eu comprei. Mas depois, ele parou de cair as cerdas. E eu comecei a usar ele assim, esporadicamente. Porque realmente eu fiquei com medo de depois lavar e cair mais um tanto de cerdas. Mas a história desse pincel não para por aqui. Quando as cerdas decidiram parar de cair, o que que caiu? O cabo, gente. Eu fiquei com o cabo em uma mão e as cerdas na outra. Foi isso que aconteceu com esse pincel. Esse pincel tem muita história, gente. Muita história. Mas aí eu passei uma cola no cabo, colei ele de volta, as cerdas pararam de cair. E eu usei muito o ano passado. Já faz uns dois anos que eu tenho esse pincel, ou mais. Mas que eu usei mesmo com muita frequência, foi no ano passado. A cobertura da base fica perfeita com ele. E eu gosto bastante. É o W115, da Macrylan. Outro produto que já é o meu segundo frasco. O primeiro eu recebi para testar. E eu me apaixonei por ele. E acabei comprando o outro, depois que ele terminou. E esse também já terminou. E eu tenho que comprar outro frasco. Porque principalmente nesse calor, ele ajuda muito. Que é o fixador de maquiagem da EMAI. EMI. Mas está aqui o nome para vocês. Gente, esse fixador é muito bom. Ele é jato seco também. Então ele não deixa o rosto úmido. Você borrifa. Não tem como nem eu demonstrar para vocês. Mas eu já falei sobre ele. Não sai mais nada. Olha só sai o barulhinho. Ai, mas ele faz um ventinho tão bom. Estou morrendo de calor aqui, gente. Vocês não tem ideia. Só que não está saindo nada. E ele tem um cheirinho muito bom também. E eu sou esquisita com cheiro de produto, hein. Geralmente eu aplico antes da maquiagem e depois para finalizar. E por último, eu deixei o meu queridinho, o meu favorito de muitos anos. Não é do ano só de 2016. Eu uso esse produto há pelo menos... Sei lá, gente. Eu já até perdi as contas dos anos que eu uso esse produto. E ele para mim é o melhor. Acaba esse, eu compro outro. Acaba esse, eu compro outro. E eu tenho um estoque ali de mais dois. Eu também já falei sobre esse produto várias vezes, tanto no blog quanto aqui no canal. Que é o demaquilante da Bioderma. E ele é maravilhoso, gente. Juro para vocês que é o melhor demaquilante da vida. Pensa num demaquilante que retira tudo e não deixa a sua pele ressecada. Eu faço a remoção toda da maquiagem com esse demaquilante. E depois, quando eu vou lavar o rosto, que eu passo a escovinha, quase não sai resíduo de maquiagem. Então eu sei que ele é bom por causa disso. Porque realmente ele tira 97, 98% de toda a maquiagem do rosto. Então esses são os meus favoritos de 2016. Desculpa aí se a luz ficou meio estranha, porque o sol está indo e vindo. Então fica claro, fica escuro, fica claro, fica escuro. Eu não sei como que está aí no vídeo. Só quando eu editar é que eu vou ver. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra de deixar aquele joinha pra mim. Compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, gente. Porque o canal está crescendo. Nós passamos dos 44 mil. Eu estou assim confiante que até o final do ano eu chego no 100 mil. Eu espero e conto com a ajuda de vocês, gente. Bora compartilhar esses vídeos. Todos eles, todos que vocês assistirem, compartilhem. E se inscrevam no canal, porque é muito importante a sua participação aqui. E lembra de ativar o sininho, porque senão, gente, esquece notificação. Nem com sininho a notificação chega, que dirá sem sininho. Então se inscrevam no canal e ativem as notificações, ok? Beijinhos pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.